E o cooperativismo é o segmento que mais gera renda para a economia de Santa Catarina. Para comemorar essa união de mais de 100 mil famílias, foi inaugurada hoje a Praça da Cooperação em Chapecó. A Praça da Cooperação é o novo centro de convivência entre famílias e amigos de Chapecó. A praça é destinada a toda a população. A cerimônia de inauguração aconteceu hoje à tarde. Fazer desse local um local para orientar, para ensinar a criança, o jovem, a prática da cooperação e do cooperativismo por consequência. E três artistas foram os responsáveis pela criação desse espaço. E eles utilizaram várias técnicas, como a do grafite, que a gente pode ver nesse desenho, e também do esgrafiado, que é um trabalho com uma textura bem diferenciada, como a gente pode ver, que mostra um pouquinho da história da Aurora, que é uma cooperativa importante, não só aqui para a região, como para o país inteiro. Também foi feito um monumento à cooperação. Com seis metros de altura, os favos em aço formam uma colmeia. Eles representam o espírito cooperativo das abelhas. Acabamos conseguindo elaborar, assim, todo esse espaço, unindo duas artes de dois artistas de dois tempos. A inauguração faz parte do cinquentenário da cooperativa, que conta com mais de 100 mil famílias associadas. Aqui no Oeste, a gente tem uma história muito parecida. Todos nós temos algum antepassado que trabalhou no agronegócio, na agricultura.